1, 2, 3, 4 É a hora que o bicho vai pegar Bota o dedo no ovo, bota o dedo no ovo Bota o dedo no ovo, bota o dedo no ovo Vai estar perdido Bota o ritmo esse aqui Aê, nobis Eita, porra É a hora que o bicho vai pegar Nosso ritmo é esse aqui Eita, porra Nosso ritmo é esse aqui É a hora que o bicho vai pegar É a hora que o bicho vai pegar Bota o dedo no ovo, bota o dedo no ovo Bota o dedo no ovo, bota o dedo no ovo Mais a pedido Bota o ritmo é esse aqui Aê, nobis Eita, porra Nosso ritmo é esse aqui É a hora que o bicho vai pegar Mais a pedido Mais a pedido É a hora que o bicho vai pegar É a hora que o bicho vai pegar É a hora que o bicho vai pegar